Música Você vai conhecer agora uma patinadora de pontal que por onde ela passa se apresenta, arranca muitos aplaudos. Nós estamos falando da Carol, né Chico? Que patina há 10 anos. Se você é portadora da síndrome de Down, ela deixou até a mãe dela segura quando pediu para praticar o esporte. É, mas... Dá para entender, né Chico? Dá para entender perfeitamente. Mas agora a gente vai ver que a Carol não tem nada de diferente dos outros patinadores. Música 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 Música